O Brasil tem mais de 45 mil casos confirmados de Covid-19 e 2.906 mortes. O ministro da Saúde, Nelson Teich, apresentou as novas estratégias de trabalho para combater o novo coronavírus. Entre as medidas, está a elaboração de um documento para ajudar estados e municípios a tomarem as decisões para flexibilizar o distanciamento social. O ministro da Saúde, Nelson Teich, anunciou o nome do general Eduardo Pazuello para o cargo de secretário-executivo do Ministério da Saúde e disse que neste momento de pandemia, ele e sua equipe vão focar em três áreas, informação, infraestrutura e na elaboração de uma diretriz que deve ser entregue na próxima semana para auxiliar os estados e municípios nas medidas de flexibilização do distanciamento social. É impossível um país sobreviver um ano, um ano e meio parado. O afastamento é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios. Segundo o novo ministro, ainda se sabe muito pouco sobre a Covid-19 e isso dificulta as decisões dos gestores. Por isso, o governo federal está trabalhando na construção de um banco de dados sobre a doença, junto com outros ministérios e a iniciativa privada. Não tem fórmula mágica e quase sempre as soluções não são boas ou ruins, elas são bem usadas ou mal usadas. Então, o que a gente tem que fazer é saber usar com sabedoria o que a gente tem na mão. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fala em teste em massa. Não tem teste em massa. Se vocês imaginarem a Coreia do Sul, que é uma referência, eles fizeram 11 mil testes por milhão de pessoas. Isso não é teste da população, isso não é teste em massa. O que você tem que fazer quando você usa o teste é mapear a população de tal forma, isso está sendo feito já, isso já está acontecendo, para que a tua amostra reflita a população. O governo federal também anunciou que deve chegar na próxima segunda-feira ao Brasil o primeiro avião com 17 milhões de máscaras compradas na China. Estão previstos cerca de 40 voos nos próximos dias, vindos de lá com equipamentos de proteção individual. E 83 profissionais de saúde foram convocados nesta quarta-feira para trabalharem em Manaus.